É hora de vida e saúde, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que possa ficar ainda melhor depois do programa de hoje. A gente vai passar aqui um período bem curto do nosso dia, conversando sobre assuntos de saúde, hoje especificamente sobre água. Esse bem tão precioso que promove saúde, promove cura, que promove verdadeiros milagres na nossa vida, merece o seu cuidado, o meu cuidado, a nossa atenção especial, não só para o consumo, mas também para a conservação desse bem que corre aí sérios perigos. É o que a gente vai ver durante o programa de hoje. E, como você sabe, tem receita boa para você também, mas agora é hora de refletir. Hoje eu separei uma frasezinha de Machado de Assis, famoso escritor brasileiro, um dos maiores escritores brasileiros, e ele disse certa vez o seguinte, Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos, e há outras que sorrim por saberem que os espinhos têm rosas. E aí, que tipo de pessoa você é? Você está olhando os seus problemas, está olhando os desafios, as dificuldades, ou você anda olhando que além das dificuldades, apesar dos desafios, é durante as tribulações que você, é por causa das tribulações que você pode, de repente, apreciar a beleza do crescimento, das conquistas, das flores pelo caminho. Já parou para pensar sobre isso? Pensa e tenta buscar, tenta encontrar as bênçãos que Deus já tem colocado na sua vida até aqui. Você vai viver mais feliz se conseguir enxergar essas belezas. E olha só, você pode interagir com a gente, acesse novotempo.com.br, Vida e Saúde, é lá que tem muitas receitas, é lá que tem dicas, conversas com especialistas, então acessa lá e não esquece de compartilhar, combinado? Para a receita de hoje, nós temos aqui duas águas aromatizadas, uma proposta seria de abacaxi e cortelã, fácil, fácil, e a outra proposta de limão com gengibre. Aqui, olha, você está vendo as duas prontas, os ingredientes são super simples. Você vai usar água gelada, esses ingredientes, quatro ingredientes, mas, como você sabe, isso é totalmente adaptável. Se você não tem abacaxi na época de abacaxi na sua região, você pode colocar kiwi, você pode pôr morango, você pode pôr laranja, pode usar também especiarias como cravo, canela, enfim, usa a sua criatividade. O interessante é que não vale usar açúcar, nem mel, nenhum tipo de adoçante. A gente quer uma água que seja, que tenha um gostinho a mais, mais um motivo para você consumir a água. Bom, e para acompanhar a gente aqui no Vida e Saúde, falando sobre água, a importância da água, conservação, nós temos aqui dois biólogos que vêm lá do NASP, Campos São Paulo, o professor Aguinaldo Jacobi, bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez, e também a Nayana Ellen, que é bióloga também e que vai ajudar a gente a entender a nossa relação, como deveria ser, o que a gente pode fazer para usar a água com responsabilidade, aproveitando os benefícios dela. A Vida e Saúde usa a água, indica a água como uma terapia, inclusive, tratamentos, banhos, terapias com água e também a ingestão de água promove cura, promove saúde. Porém, a gente tem visto que tem acontecido abusos, descasos, descuidos com a água. Professor, a gente sabe que o planeta Terra é formado grande parte por água, mas nem toda essa água é utilizada por nós, seres humanos, justamente nessas questões de terapia e de uso. Por que a gente gasta tanta água? Então, no caso, a reserva de água do planeta, ela chega em torno de 3% de água doce. E assim, essa imensidão que a gente acha que tem, na verdade, ela não existe. Então, quando a gente olha os mares, tudo, a gente acha que assim, a água está... Está sobrando. E na verdade, não é nada disso. Na verdade, a gente precisa preservar esse bem tão caro para nós. Tão precioso. Especialmente aqui no Brasil, né? Você disse que cerca de 3% das águas que a gente tem disponível no planeta são água doce, que a gente poderia utilizar. Mas, aqui no Brasil, a gente parece que tem um pouquinho mais. Então, 12% no caso, que a gente tem em relação da distribuição de toda a água doce do planeta. Então, o Brasil, ele é detentor de uma reserva estratégica, inclusive para as futuras gerações aí. Mas só que devemos também manter, salvar esse bem tão precioso. Nossa, nem fale. Queria saber o seguinte, toda a água doce, ela serviria para o nosso consumo, Nayana? Ou o que a gente pode considerar como água potável? A água potável é aquela água que a Organização Mundial da Saúde, ela determina que é saudável para ser consumida. Então, a água passa por um processo de tratamento para poder chegar ao nosso copo. Sim. Então, é mais ou menos nesse sentido. Há como tratar a água do mar, mas é muito oneroso. Então, a gente sempre, eles sempre buscam a água, água doce ou dos mananciais. Especialmente no Brasil, onde a gente tem uma produção, a gente tem uma disponibilidade muito maior de água doce, né? Queria saber o seguinte, qual é o maior esquema de poluição dessas águas doces que a gente tem no Brasil e no mundo? Então, a primeira poluição que você vai ter somos nós mesmos e com os esgotos das grandes cidades. Então, a gente, e existe uma cultura que você pega esse esgoto e joga ele para dentro do corpo d'água. Depois você vai ter os efluentes industriais, tá? Que também tem essa cultura de vou jogar os corpos d'água. E por final, no ciclo que sai fora da cidade, você vai ter as plantações e vai ter os agrotóxicos que são colocados, pulverizados nas plantações e isso com a chuva carreia para dentro dos corpos d'água. Então, você mencionou aqui o saneamento, o esgoto, também os materiais de grandes indústrias, resíduos químicos e também agrotóxicos. Então, quer dizer que a água não recebe poluição só daquele lixo que a gente acaba vendo por aí nos grandes rios, também que depois acabam desembocando nos mares. Além de tudo isso, ainda tem o lixo ou resíduos que são descartados incorretamente nas águas. Então, o lixo também que é jogado, ele simplesmente contribui ainda mais para essa poluição. Mas, na verdade, não é só ele que polui. A diferença básica é que o lixo que a gente vê sendo descartado irregularmente nos corpos d'água, principalmente com garrafa PET, eles começam a boiar dentro dos rios. Então, a gente passa a ter essa visão. Mas o que está lá embaixo, a parte fisico-química da água, ela já foi totalmente alterada. Então, é importante que, eu acho que, nesse caso, que se evite a poluição, não continue poluindo para depois tratar. Olha, você tocou num assunto interessante aqui. Eu quero aproveitar e chamar a matéria que a nossa equipe preparou, uma matéria maravilhosa, mostrando um projeto interessantíssimo. Você já deve ter ouvido falar do projeto Tamar, que tenta restaurar, que tenta devolver aos mares a vida marinha das tartarugas. E a gente vai ter esse tempinho para ver, para analisar, e você vai pensando aí como é que você também, de repente, está contribuindo para a poluição das águas. E, daqui a pouco, a gente vai discutir como preservar, como o que você pode fazer para evitar que isso aconteça. O lixo é um dos principais problemas que afeta os oceanos. Só para você ter uma ideia, o saquinho plástico, aquela sacolinha que você usa em casa, é responsável pela morte de milhares de animais marinhos. Por isso que, hoje, nós, do Vida e Saúde, viemos até Ubatuba, esse lugar lindo, conhecer e entender um pouquinho melhor sobre a vida das tartarugas, através do projeto Tamar. O projeto Tamar foi criado em 1991, com o objetivo de salvar a vida de diversas tartarugas. Eu quero apresentar para você aí de casa o Bruno, ele que é técnico aqui do projeto Tamar, e vai explicar um pouquinho como funciona esse lugar lindo, encantador, onde tem muita informação e muita história para ser agregada. Bruno, conta para a gente o que é exatamente nesse espaço que nós vamos conhecer hoje. Bom, o projeto Tamar é um projeto criado na década de 80, com o objetivo de salvar da ameaça de extinção as cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil. E aqui a gente está no Centro de Visitantes de Ubatuba, que funciona como uma importante ferramenta no trabalho de educação ambiental, que a gente realiza com turistas, com moradores, com escolas, grupos de estudantes. E a gente utiliza, através das tartarugas marinhas, uma ferramenta para sensibilizar as pessoas do que cada um pode fazer para contribuir com o trabalho de conservação das tartarugas marinhas no Brasil. Você pode até achar que não, mas todo esse lixo não é encontrado apenas em praias. O Bruno nos contou que o lixo lá de casa também pode afetar e muito. Lixômetro foi a forma mais ilustrativa que a gente encontrou para mostrar para as pessoas o problemão que é o lixo no mar. Esse descarte inadequado que a gente dá para o nosso lixo hoje em dia. Então, todo esse lixo que você está vendo aqui, ele foi retirado de dentro de tartarugas que vieram para cá, para o Tamar. Muitas delas passaram por tratamento e acabaram depois defecando esse lixo. A gente encontra o lixo depois nos tanques e sabe que o animal ingeriu esse lixo no ambiente natural. Muitas outras tartarugas, elas vêm a óbito e após a gente realizar a necrópsia, a gente encontra o lixo dentro do trato digestório desses animais. Só para você ter uma ideia, olha, a cada 10 tartarugas que chegam no Tamar, 4 possuem lixo dentro do trato digestório. Isso é sério e merece a nossa atenção. Muitas pessoas em casa podem estar se perguntando a questão, tá, mas o que a tartaruga vê no lixo ou na sacolinha? O que isso tem a ver? Bom, nesse recipiente nós temos diversos materiais que foram retirados de uma única tartaruga, que apareceu morta, e a gente vê que o campeão é o plástico. O lixo que a tartaruga mais ingere é o lixo plástico. Por quê? Muitas vezes ela confunde um pedaço de plástico como esse com uma água viva boiando. E isso acaba para ela é um alimento. E outras vezes ela pode confundir um pedaço de plástico duro como esse com um pedaço de alga, por exemplo. Então a tartaruga não é que ela gosta de comer lixo, mas é um animal que está sempre procurando o que comer, e ela acaba confundindo o lixo com o próprio alimento. O nosso tour pelo Tamar continua, e a gente depara com cenas muito tristes, como diversos esqueletos de tartarugas, redes de pescadores que já mataram diversos animais marinhos. Por isso, é importante rever nossas ações para que cada dia mais elas vivam assim lindas, vivas e livres. Bruno, conta para a gente o que fazer então para diminuir esses dados absurdos de mortes e lixo jogado no fundo do mar. Bom, a conservação das tartarugas marinhas depende de todos, depende de toda a sociedade. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, se cada um tomar atitudes conscientes dentro de casa, começando dentro de casa, a gente vai conseguir ajudar as tartarugas marinhas. Como fazer isso? É reduzindo a quantidade de lixo que a gente gera, dando o descarte adequado desse lixo, levando ele para a lixeira, de preferência praticar a coleta seletiva. Se na sua cidade não tiver, exija, converse com os órgãos públicos, peça para que tenha. Eu acho que se todo mundo começar por aí, a gente vai conseguir reduzir bastante o problema do lixo no mar, que é considerado hoje uma das maiores ameaças tartarugas marinhas. Muito bem, olha aí, a gente viu aí um exemplo prático, né? De como as águas poluídas destroem realmente a vida. A gente está usando aqui o caso da tartaruga marinha, mas se a gente pensar numa cadeia, por exemplo, eu queria até que a Nayana falasse um pouquinho para a gente sobre isso, uma coisa afeta a outra. Sem a tartaruga, a gente vai gerar um desequilíbrio na vida marinha, né? Fala para a gente um pouquinho, então, disso, de como é que o nosso lixo, de como o nosso descuido pode afetar o planeta todo. Com a poluição na água, a gente pode ver a utrofização, que é um termo que a gente usa para explicar que, quando tem poluição, matéria orgânica na água, ela afeta a entrada de luz e afeta também a quantidade de oxigênio, porque muitas bactérias se proliferam ali, podendo consumir mais oxigênio, diminuindo a disponibilidade para outras espécies, que podem acabar morrendo ou afetando o ciclo reprodutivo dessas espécies. Então, a gente pode ver uma perda de biodiversidade, como a gente viu também no vídeo do Projeto Tamar, que com a poluição elas acabam ingerindo, afetando a qualidade de vida delas, né? Com certeza, diminuindo a vida, inclusive, né? Você reparou no Projeto Tamar, você vê a qualidade da água que é deixada. Isso nós conseguimos fazer também em laboratório, em escala, piscina, entendeu? E assim, a mesma qualidade que a gente tenta colocar num ambiente pequeno, a gente tem que pensar que no mar também, para essas espécies, tem que ter uma qualidade da água condizente. Então, se eu começo a jogar tudo enquanto é lixo, principalmente esgoto, dentro desse corpo d'água, vai chegar uma hora que eu vou atingir esses animais também. Então, é por isso que é importante esse tipo de projeto, justamente para a questão da educação ambiental. Então, a educação ambiental também é uma ótima ferramenta para você fazer com que se diminua essa poluição. Porque quando você coloca uma criança, ou mesmo um adulto, num Projeto Tamar, ele consegue observar qual a consequência dessa atividade dele, a nossa atividade. Eu vou começar a preparar aqui a nossa água aromatizada e eu gostaria que vocês falassem para a gente quais são as maneiras que a gente pode desperdiçar a água e não estar se dando conta, né? Eu acabei de lavar minha mão aqui, por exemplo, a água é necessária para a vida, para sanitizar mesmo, para limpar, para limpar por dentro e por fora, né? São os banhos, a ingestão de água é necessária para a manutenção do nosso corpo, da nossa vida, mas como é que a gente pode, de repente, estar deixando a torneira aberta, entre aspas, e não estar percebendo? É muito comum a gente ver amigos nossos escovando os dentes e, de repente, ligam a torneira e escovam os dentes, esquecem. Com a torneira ligada. Exato. Então, assim, às vezes a gente não se toca de que a gente abriu a água e está vindo a água, está tudo certo, mas e como que ela chegou lá? Qual o custo de ter água ali? Então, às vezes a gente perde a noção de... E não é o custo financeiro, né? É o custo do valor que aquele líquido tem, né, Nayela? Para a nossa vida, exatamente. Então, uma vez eu estava andando na rua e eu vi uma senhora limpando a calçada dela com água potável, em vez de usar uma água, talvez, da máquina de lavar e reutilizar essa água. Então, às vezes a gente não se toca de como a gente está desperdiçando. Na hora de lavar a louça também, né, lavar toda a louça com a torneira aberta. E aí você fala assim, ah, mas eu moro numa região que tem muita cachoeira. Não sei se você mora... O Brasil é muito rico. Vamos pensar. Não sei se você mora no Amazonas ou se você mora no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que a gente tem rio, região do Pantanal, né, tem rio em abundância. Você fala, não, tem muita água, isso aqui não vai acabar jamais. Será que essa história de que a água do mundo pode acabar em algum momento é verdade ou é conversa? É acabar... Eu sei que eu estou fazendo essa pergunta para biólogos aqui, então é perigoso, né? Pode falar, professor. Acabar é meio complicado, mas assim, poluir é fácil. E assim, a partir do momento que você tem uma poluição muito grande, isso, se a gente pensar em termos de tratamento, ele pode se tornar inviável. Vou te dar o exemplo do que aconteceu com o Rio Doce. Ele tinha uma quantidade imensa de água. Certo. E a partir do momento que você tem uma situação provocada por ação humana, tá? Que acaba gerando uma contaminação, a água não acabou, a água está lá. Só que ela não está mais pronta para ser usada. Exatamente, então assim, vai poder ser usada, vai, mas demora. Então é importante que a gente tenha isso muito bem trabalhado. Quanto mais a gente poluir, mais caro fica o tratamento. E esse mais caro é uma escala muito grande, né? Ao invés da gente pensar em tratar a água para nós podermos usarmos, é melhor a gente, no caso, não poluir. Sempre pensar antes do que na parte de depois, na remediação. É, vai ficar muito mais caro depois esse tratamento. Existem algumas políticas também de governos que estimulam o reaproveitamento de águas de chuva, por exemplo. Que outras maneiras a gente teria para reaproveitar a água? Gente, eu estou só picando aqui um pouquinho do hortelã, vou deixar algumas folhas inteiras. E essa daqui vai ser a nossa primeira água, é abacaxi com hortelã. Vou colocar isso aqui numa garrafa e encher ela de água gelada, levar para a geladeira por, no mínimo, uma hora, para que pegue aquele aroma, aquele sabor bem gostoso nessa água. Pode falar. Que outras maneiras a gente tem para reaproveitar a água, gente? Bom, primeiro, você citou aí, assim, algumas prefeituras já colocam que você tem que fazer essa reserva de água de chuva. E essa reserva de água de chuva, ela não é só para você fazer a reutilização, mas também para que você não tenha inundações no centro. Olha, interessante, eu nunca pensei para esse lado. E a outra, é você, por exemplo, reutilizar, né, aquela história da máquina de lavar, você ter equipamentos, principalmente para a questão de descarga, que você consiga, você não precisa ter uma água de ótima qualidade para apertar o botão da descarga, entendeu? Então, assim, você precisa ter um... Esses parâmetros de reutilização da água são muito importantes. Então, assim, não é ficar usando água potável para todas as necessidades humanas que não... E é interessante que você só consegue se planejar e se organizar desse jeito se você tem consciência do valor da água, né, Nayona? Porque enquanto você considera a água como um bem comum, no sentido de um bem ordinário, que a gente vai ter sempre disponível, você não consegue se preparar, não consegue se planejar para ter esse reuso da água, para instituir mesmo, assim, olha, não vou usar, não vai, é um bem precioso. Agora, a gente tem visto que muitas regiões do Brasil já estão sofrendo com a falta de água, uma sofrência que antes não existia, né, professor? Sim, foi o caso de São Paulo aqui, principalmente em 2015, foi a maior seca que a gente teve nos últimos anos aí. E aí vem aquela história, né, que assim, a mágica de você abrir a torneira e sair água, ela acaba o dia que não tem. E aí você percebe, começa a perceber qual o valor da água. E é interessante que antes de, eu me lembro, eu me lembro das notícias, né, antes de ela de fato acabar, os pesquisadores, as pessoas responsáveis, né, pela água, haviam avisado, olha, tem que economizar, tem que fechar a torneira, porque vai acabar. E aí parece que as pessoas não se atinaram para o fato de que ela realmente pudesse acabar, né. Lavar a roupa, de repente, uma quantidade muito maior, reutilizar a água de uma lavagem para outra, né, para lavar o quintal, por exemplo. São várias as maneiras de economizar, né, gente? O lado bom dessa dificuldade que aconteceu aqui, que é assim, o Brasil se tornou referência em termos de distribuição de água e quando acontece uma catástrofe desse tipo. Então, também estamos servindo de... Foi lição. Foi lição, porque o que aconteceu? Aumentou o valor da conta da água, aí as pessoas começaram a economizar mais, houve a técnica de rodízio, você, né, dois dias com água, dois dias sem água. Ou seja, você tem que administrar aquela quantidade e pronto. É, assim, digamos assim, forçosamente, todo mundo aprendeu um pouco o quanto que vale esse bem, principalmente em regiões metropolitanas, igual São Paulo. Gente, olha só, eu vou levar essa água já aromatizada, na verdade, ela ainda não está pronta. É a primeira etapa. Agora, eu preciso deixar isso aqui na geladeira por mais alguns minutos, na verdade, de uma hora, no mínimo, para que ela libere todos os sabores que aqui tem na fruta. Você pode usar isso aqui, de repente, com capa em cidreira, você pode fazer com maracujá, pode fazer com muitas possibilidades, mas é importante não usar açúcar, porque a gente quer oferecer aqui água e não suco, tá bom? E tem que picar também para que ela solte o liquidozinho, o suco que ela tem mais facilmente. Então, isso aqui vem para a geladeira. E essa também é uma maneira legal para aquelas pessoas que, não sei se você é desses, que de repente falam assim, não gostam do sabor da água, não consigo. Tem gente que fala que dá até ânsia para beber água, já ouviram falar? Não consigo. Essa é uma maneira bem legal de você tentar consumir água. E dá para fazer até na sua garrafinha, sabe aquela garrafinha que você leva para o trabalho, ou que você deixa no carro? Pois é, já dá para deixar lá aromatizada a água e você vai ter mais prazer. E alguns ingredientes podem até ser, assim, terapêuticos, diuréticos, por exemplo, como é o caso do abacaxi, e vão dar aquele apizinho na sua água, a bebida principal do seu dia. Vou convidar vocês para provarem agora. Vamos! Cada um pode escolher qual vai experimentar. Aliás, eu tenho dois copos aqui, eu vou colocar um pouquinho de cada. Vocês vão me dizer a preferida de vocês. O professor Aguinaldo vai primeiro. Olha aqui, essa é de abacaxi e cortelã. Obrigado pela honra. De nada. Essa daqui é de limão e gengibre. Todas refrescantes, hein, gente? Olha aqui. Minhas crianças gostam. Lá em casa, todo mundo gosta de uma que eu faço de laranja com morango. Fica bonita, colorida. Olha aqui, Nayana. Podem beber, já quero que vocês experimentem e me digam o que acham. E aí? Muito bom. Tá fresquinha? Uhum. Professor, qual que você provou primeiro? O abacaxi, o legal é que assim, já vem, você já sente o aroma dela antes de... Antes de beber. Exatamente. Eu vou provar mais azedinha primeiro, limão. Sente o gengibre bem. Falei que era de limão, mas eu bebi primeiro de abacaxi. Realmente, o cheirinho dela tá muito bom. E você vai com aquele aroma gostoso, já vai assim, aberto. Exatamente, apetece. E acho que o importante é você oferecer isso, principalmente para as crianças, para começar a fazer com que elas entendam que a água pode ser prazerosa também. Deve ser. Deve ser prazerosa. Deve ser prazerosa. Quero agradecer a participação de vocês aqui no Vida e Saúde. A gente precisa realmente de mais momentos como esse, de educação. Precisa se conscientizar do valor, da preciosidade da água. Jesus, numa ocasião, disse que ele era a água da vida. E não foi por menos que ele disse isso. Porque realmente, sem água, é impossível ter vida. Pensa nisso na hora que você for consumir aí na sua casa. Pensa nisso na hora que você for descartar o seu lixo. Pensa nisso na hora de consumir alimentos que vêm em embalagens que vão demorar para ser descartadas ou recicladas, decompostas, não é? E você também vai estar fazendo a sua parte. A gente fica por aqui. Até o próximo Vida e Saúde. Que Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.